Hahahaha Yes! Yes! Hahahaha Aí Crebinho, quem que cê passou me peitando aí? Como não? Nada, nada, oh! Relaxa aí Tem essa cara sua, viu? Ah, pegar o seu salgado eu vou Porque na larica estou Crebinho, me dá por favor Porque hoje não quero confusão Vem me pegar se quer o seu salgado Sabe que eu corro muito mais rápido Vou morder um pedaço Vem andar e me pega logo Quando eu te pegar, Crebinho, você tá ferrado Para de morder, vai comer todo o meu salgado Que delícia de salgado Mano, obrigado, você sabe que me amarro Hein, comer salgado? Acabou com o meu salgado Tu tá enrolado, mas você está ligado Que te pega depois É melhor ficar ligado Vai ter esculacho Fica esperto, irmão Tu está ferrado Se você fizer alguma coisa, Romarim Ó, eu vou chamar a mãe A mãe Só não te dou uma porquê Se mamãe me pegar eu tô ferrado Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau